Mais uma das maravilhas, a primeira candidata da tarde, e atenção porque são os que estão em primeiro lugar, os senhores fachos, como é que estão? Ora então, é o Ricardo Franco, Presidente da Câmara Municipal de Machico, José Eduardo Franco, não primos nem nada, não é? Professor universitário. Ricardo, comece por si, vamos lá falar um bocadinho desta candidatura e o porquê de vocês creirem que os fachos estejam nas sete maravilhas da cultura popular, não é? Sem dúvida, boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite, por esta oportunidade de divulgar um património imaterial do Conselho de Machico e da freguesia, o objetivo foi naturalmente com esta candidatura de promover, divulgar e enaltecer, portanto, esta tradição dos fachos que é uma tradição secular, portanto, apareceu, digamos assim, devido à necessidade da defesa, digamos assim, da defesa das populações. tentar descobrir e explicar o que é que é os fachos e que é para as pessoas ficarem a saber. Portanto, sem dúvida. o fachos foi o pico do facho em México, o pico do facho no Porto Santo e era feito exatamente para avisar a população, ou para pegarem armas ou para se refugiar, portanto, dependendo, naturalmente, do tipo de ameaça. E os fachos até faziam, mais ou menos, digamos, o desenho da ameaça que aí vinha. Bem, o fogo remete para muita coisa, remete para a luta, para a defesa, enfim, é uma forma também de se defender. Neste caso, a tradição pegou nesta vertente histórica, digamos assim, do povo de Machico e acabou por associá-la à festa do Santíssimo Sacramento, com a construção, digamos assim, de imagens de fogo nas encostas do Vale de Machico. Que, entretanto, começaram a evoluir, não é? Depois passaram a ser, lá está, desenhos de barcos, de... Autênticas pinturas de fogo. Autênticas pinturas de fogo. E agora falam... Acabam por refletir um pouco aquilo que era a ameaça. Pois, exato. Eu estou a referir há bocadinho. E também imagens ligadas à religião, ligadas à religião católica. Professor, é uma tradição antiga que se mantém aos dias de hoje, com algumas mudanças, obviamente, também com a atualização dos tempos, mas que mantém ali firme a devoção e o gosto que as pessoas têm por esta tradição. Isso é que é muito interessante e porque é que isto ainda nos entusiasma e achamos que vale a pena divulgar esta tradição popular. Porque ela foi assumida pelas novas gerações com grande entusiasmo, em cooperação com as gerações mais velhas e é uma troca de saberes e é um processo de recriação permanente e em cada ano os jovens ganham um novo entusiasmo por esta tradição. E há aqui uma articulação muito interessante entre história e inovação e ao mesmo tempo a ideia de unidade do povo, porque quem decide fazer os passos é o povo, que é o protagonista. E conseguiu aqui, de uma forma muito interessante, uma prática supolar, que é uma prática de defesa, que eram, portanto, os fás que eram acendidos nas montanhas para avisar as populações, eram sinais de alarme ou sinais de guerra. E essas técnicas de sinais de guerra, de defesa, são transformadas depois, de uma forma muito interessante, em sinais de paz, em sinais de festa, em sinais de alegria. Assumem o contrário do que... Exato, o contrário. E isso aqui é extraordinário e vale a pena, realmente, isto também é uma espécie de mensagem para a humanidade no seu todo. Somos capazes de transformar a tecnologia de guerra em tecnologia de paz e foi produzindo com ela beleza, envolvendo os mais jovens, tornando-o a sinal, não de medo, mas de alegria, é uma coisa extraordinária, portanto, e é por isso que vale a pena promover esta tradição e que remonta, precisamente, para o processo, para estes 600 anos, que comemoramos agora nestas datas, os 600 anos da descoberta da madeira e do achamento, hoje em dia temos que usar os termos com, devidamente enquadrado, o achamento da madeira, que no fundo foi uma descoberta, que a madeira já era conhecida, mas iniciou-se o processo de povoamento e daqui, e Machico foi essa terra pioneira, porque foi o primeiro lugar onde foi encontrado e que se iniciou o processo e de onde se partiu também para o processo da globalização, porque os descobrimentos portugueses, as viagens marítimas, abriu o caminho dos mares para colocar as civilizações a dialogar entre si, a intercambiar-se, a interagir, claro, de forma enriquecedora, mas também dramática. O processo de expansão e de afirmação de Portugal no mundo teve as duas componentes e, curiosamente, estes fachos representam a dimensão dramática do processo de expansão e da emergência, que eu chamo de protoglobalização, a primeira globalização. Nós hoje vivemos em plena aldeia global, mas nasceu precisamente com estas viagens, que tinham a componente de comércio, de trocas culturais, religiosas, etc., mas também tinham a dimensão da violência, precisamente com a difusão da guerra, da pirataria, do corso, da guerra de corso. Muito bem. Professor, professor... E este do que é extraordinário é a capacidade que houve nesta terra, em tempo de paz, transformar sinais de guerra, uma espécie de arte de guerra em arte de paz e de festa. Que é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver. Vamos ver. Quem não está familiarizado com o que são, efetivamente, os fachos, vamos ver agora com as imagens do Eduardo Revolva. Machico, na ilha da Madeira, foi a porta de entrada dos portugueses em pleno século XV. Desde então, foram muitos os ataques de piratas e corsários a esta terra. Os fachos serviam, na altura, para avisar as populações de que um ataque estava iminente. Hoje, os fachos fazem parte da cultura tradicional e estão ligados às festas do Santíssimo Sacramento. Vamos conhecer este finalista regional da Madeira das sete maravilhas da cultura popular. Não há dúvida que os fachos fazem parte também da história da Madeira e, em especial, e de modo particular, da freguesia de Machico. Este particular. E porque, no fundo, eles aparecem segundo reza a história e os registros, que eram como um sinal de aviso nos picos mais altos, onde se acendiam as fogueiras, para avisar da proximidade dos corsários. E, naturalmente, que aqui o Pico de Faixo, com a sua imponência, comunicava através do fumo e comunicavam entre vários pontos. E há quem diga que comunicavam com o Pico de Faixo do Porto Santo e também com São Jorge. Portanto, eram aqueles pontos mais elevados da ilha em que serviam de aviso para os ataques dos corsários. A Machico, uma zona privilegiada, é um vale, com estas encostas. Portanto, eu atento para esse teatro. O faixo, naturalmente, tem de ficar num ponto mais elevado, para o povo ver. E Machico tem essa particularidade. E eu lembro perfeitamente que nós juntávamos, ao longo do ano, as espinhas e até o estrumo da vaca, para fazer os fachos. Quem é que voltou a recuperar esta tradição? Tivemos aqui o Padre Martinho. À chegada dele, acenderam fachos e ele via esta maravilha. Vi que, realmente, isto era uma coisa fantástica. Se não havia em parte nenhuma do mundo e depois era a devoção ao Santíssimo Sacramento. Esta ligação da igreja, da fé, com o povo, os fachos e o Padre Martinho aí reúne com os sítios. Esta tradição hoje é uma tradição que está intimamente ligada às festas do Santíssimo Sacramento. Sim, não há dúvida que é no Santíssimo Sacramento, em Machico, em que realmente os fachos têm o seu esplendor e uma vocação também, um ato também de fé, um ato também de fé, que o povo quer demonstrar o seu agradecimento. Enfim, quem tem fé, no fundo, tem que ter estas manifestações exteriores. Estão, assim, apresentados os fachos, um dos finalistas regionais da Madeira, das sete maravilhas da cultura popular. Os fachos que vêm de Machico. Miguel Vieira já está conosco, é construtor de fachos. Miguel, vamos começar já por perguntar como é que se constrói o fachos. Temos aqui um exemplar. Temos um exemplar, que isto é feito com bolas de desperdício. Aproxima-se o microfone, Miguel. Exato. É feito com bolas de desperdício, que antigamente eram ensopados de óleo, que vinham das oficinas mecânicas, e agora são novos, mais difíceis de fazer, e pensopá-los leva mais tempo. Faz quando? No dia anterior? Sim, temos que fazer. Durante a semana nós fazemos as bolas, e o dia anterior temos bolas de molho, para elas ficaram ensopadas. Querem bem ensopadas? Pois tem toda a estrutura? Tem toda a estrutura, que esta é feita em madeira, porque antigamente era feita assim em madeira, hoje em dia já há algumas com ferro, que é mais económico e dura mais tempo, porque as outras queimavam muito com as bolas. Nós tínhamos que meter folhas de tabaibeira atrás das bolas, para não pegar o nome nas varas. Fica quanto tempo a arder depois de vocês, Miguel? 20, 30 minutos. E depois se acendem ou não? Não, a seguir fica-se, porque o óleo que fica todo queimado, aquilo já não há... Ora bem, nós temos também aqui umas coisas, uns instrumentos interessantes. A ideia é que nós ponzamos as bolas de 40 a 40 centímetros, e a de baixo nunca pode ficar na mesma direção da de cima, tem que ficar sempre para meio, que é para o lume tapar o buraco que fica da outra. Fazemos as velas, muitas vezes metemos as velas cheias e fazemos cruzes. As velas são estas partes daqui, não é? E é onde as bolas são mais pequenas. Depois temos a verga ali, que tem uns, tipo uns nozinhos, que há as cracas que nós fazemos, que é por causa de meter nas bolas para elas não correrem de um lado e para o outro. É assim que elas prendem. E elas ficam presas. Depois tem ali uma peça aqui ao lado, Miguel. Tem esta peça que é. Isso para que é que serve o meu nome? Para acender os fachos, no mínimo ela tem que ter 2 metros, por causa do calor. Portanto, tem que haver uma distância, alguma distância para a segurança também. Por causa do vento e segurança das pessoas, porque o vento é muito intenso nos fachos e o lume vem sempre contra nós, por isso que nós acendemos sempre contra o vento. Muito bem, Miguel. Olha, eu sinto que gosta mesmo disso e está aí, já disse, não é? Sim, sim. E a gente que ativa muitas crianças. Nós no nosso fachos, e penso que nos meus colegas, já tem muita juventude que já está, entusiasmada com isto, está se aproximando o dia dos fachos e eles já estão... Ansiosos. Quando é que vai começar? Quando é que vai começar? E nós, no nosso caso, temos amigos que vêm de Londres, propositadamente, para fazer o facho. Ora, muito bem. Miguel, muito obrigada. Obrigada. Nós vamos continuar a falar sobre os fachos. A Vanessa e o Malato continuam com os convidados. Nem tu sabes, nem tu sabes, Licínia, o que é que o Presidente da Câmara nos disse agora, enquanto estavam aí a conversar. Mas vais saber. Vou-te dizer, tu sabias que antigamente alguns fachos eram feitos, a parte que ardia, não é, Sr. Presidente? Sem dúvida. Posso dizer no ar? Bosta de vaca seca. Ai, não me diga. Juro que a palavra é. Miguel não me disse isto. Ah, pois. O Miguel é de outra... A verdade é que há evolução... Fica bem para vocês. A evolução... É de outra geração. A evolução dos tempos, não é? Como é que é a reciclagem dos materiais? Pois não está. Era um ar ecologicamente sustentável. Pois eu acho muito bem. Ora bem, vocês passaram para primeiro lugar, dali da hora do almoço para agora. Tempo agora, Sr. Presidente, é vender o seu peixe para ver se continuam em primeiro, não é? Sem dúvida. Apelar aqui novamente ao voto, à população de México e arredores, e também do continente, porque não, temos lá muitos amigos, para que continuem a votar nesta tradição secular. De facto, neste exercício que representa toda uma população de uma luta de séculos, se assim se pode dizer, desde os primórdios do povoamento da ilha e de México. E, portanto, é uma vertente histórica que podemos salvaguardar. E o número, e o número, Presidente? É o 760-207-768. Portanto, aguardem-vos pela vossa votação e reforçar cada vez mais o primeiro lugar dos faixos. E o professor tem ali uma cábula. Mostra lá, o número. Diga lá, professor. Ah, pode ver, pode ver. Não, não, não. 760-207-768. O apelo. Vote nos faixos, porque os faixos são uma arte maravilhosa. São pinturas de fogo em telas gravadas na montanha. E que a luz dos faixos, que agora se recria através da liderança dos mais jovens, possam iluminar os caminhos incertos do futuro, a grande noite do futuro, e com sinais de esperança para todos nós e para a humanidade. Muito obrigado. Professor, muito obrigado a todos. Obrigado a nós pela oportunidade. E vamos ver o que é que vai acontecer. Até às 5 da tarde tudo pode acontecer. É uma tradição única. É isso mesmo. Só há isso mesmo. Obrigado. E agora, continua, Alicinha. É a arder em ardentes. A arder em ardentes. Também estás em ardentes. Estás em ardentes. A arder em ardentes. Bem, vocês tão divertidos estão. Está calor, devo dizer que está calor. Eu estou aqui ao lado do grupo de apoiantes, quem vai falar comigo é o José Maria. Olá a todos. José Maria, vocês participam na construção dos faixos, que também acende toda esta festa, não é? De que forma? Nós preparamos primeiro o faixo, as bolas, juntamos os amigos, aqueles que normalmente colaboram no faixo. E no dia do faixo, acartamos esse material todo para a zona do faixo e aí passamos o dia lá a pendurar bolas, a pendurar e a preparar para o acender dos faixos. Isto são então, isso é muito trabalho. É, mas não é só nesse dia, anteriormente… Aproxima o microfone, José Maria. Dias antes, nós já fazemos as bolas, como vai ser demonstrado aqui pelo… O Miguel… O Miguel… O Miguel… O Miguel… Preparamos isso tudo, convivemos, confraternizamos e no dia celebramos o fazer do faixo, acartamos tudo para lá e comemos lá, brincamos lá e alguns até dormem lá. Pois, eu estou a ver que até ficam, não é? Isto, o faixo é importante, mas a preparação é que é uma verdadeira festa também. É importante, é uma festa, sim, é uma festa, é uma festa. E sempre foi, era a maneira que o povo tinha de participar sem ser convidado. E como é que vocês levam agora os mais novos? Que eu sei que tem meninos até de 5, 6 e 7 anos. Sim, os mais novos, por curiosidade, vão até lá ver, brincar, agora tem os telemóveis e isto não prestam muita atenção, mas faz parte de tudo, qualquer dia o faixo também vai ser digitalizado ou virtualizado, como que é. Vamos então ao apelo do voto, vamos lá, é convosco. Apelo a todos os madeirenses, especialmente os da Zona Leste, para votarem nos faixos, porque os faixos é genuinamente nosso, é uma cultura centenária, com muitos anos, e é uma maneira do povo celebrar, e até está ligado a uma questão de segurança, que era avisar as populações da chegada de piratas que se avistavam no mar. Muito bem. Não só na Madeira, mas também no Porto Santo. Diga lá o número rapidinho. 760-207-768. Botem nos faixos. Muito obrigada a todos. Ora, este é o número dos faixos, mas vamos já a seguir, passar todos os números dos 7 candidatos para que possa fazer a sua votação. Fica então com os 7 patrimónios a concurso pela Madeira. O prêmio vai para ti. O prêmio vai para mim. Olha, vai e as caindo. Vai e ainda outra vez. Ora bem. Bem, vamos lá. Foi um dia de nervos. Ali o primeiro e o segundo lugar andaram para cima e para baixo e para baixo e para cima. É verdade, foi difícil, porque primeiro houve uma das maravilhas que andou, que esteve sempre ali, pedra e cal, mas depois foi mudando. Não sabemos realmente quem ganhou. Queres ver? Quero. Vamos ver. Então. O vencedor do distrito, da região autónoma, da Madeira, das 7 maravilhas da cultura popular é... Os faixos! Cá está! Representantes dos faixos, por favor, venham cá. Podem vir até aqui, por favor. Venham, venham, subam. Aqui, se faz favor. Entrega. Isto aqui é. Por favor. Parabéns. Deixem-se ficar aí, não podem juntar. Não podem juntar. Não podem juntar. Não podem, não podem. Não podem, não podem. Não podem, não podem. Não podemos ter juntamentos, como é óbvio. Tão tanta mudança, tanta coisa e realmente os faixos ganharam. Sr. Presidente, Sr. Professor, como é que querem começar? Está contente ou não? Sem dúvida. Bastante satisfeito. Já agora aproveito para agradecer à RTP, mas também a todas as pessoas que votaram nesta tradição secular que é os faixos. Tem a ver com as raízes de Machico, com as raízes da Madeira e, portanto, fica o nosso agradecimento profundo por valorizarem desta forma tão expressiva esta tradição secular de Machico. Muito obrigado. E passa a palavra ao padrinho dos faixos. Não temos outro microfone. E não podemos. Eu aguento. Não podemos, por causa das contingências. Mas, olha, a última pergunta tem 30 segundos. Preparados para as semifinais? Sem dúvida. Já chegámos aqui e, mais adiante, é um grande prémio para Machico. Muito obrigado. É espetacular. Muito obrigada. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Foi rindo. Rindo.